No dia 22 de setembro de 2021, a Valve lança oficialmente a operação Riptide, com essa operação, obviamente, a Riptide Case E na Riptide Case, como destaque a Butterfly Emerald, a qual logo foi atrás, eu consegui a melhor do Brasil Até hoje uma das melhores do mundo, fiz vários e vários vídeos sobre, mas eu esqueci de uma faca sensacional, mais rara que a Butterfly Emerald E que eu não dei a atenção que merecia, eu tô falando da Butterfly Lore Butterfly Lore com float baixo é mais rara do que uma Butterfly Emerald com float baixo Isso porque a Skin Gamma Doppler existe apenas em Factory New e Minimal Air, então é muito mais comum um Drop com float 0.00, por exemplo Já a Butterfly Lore tem de Factory New a Battle Scare, e o float vai até 0.99, que é o limite Ou seja, quando você consegue uma Factory New com float 0.00, é raro, é bem raro Tanto que existem apenas 5 no mundo com float 0.00, enquanto Gamma Doppler Emerald já existem 12 Eu não quero muito uma Butterfly Lore pro meu inventário, só que antes eu quero priorizar vocês Porque quando eu peguei a Butterfly Emerald, a primeira foi minha Eu não tenho condições de sortear uma Butterfly Emerald por enquanto pra vocês, é um item de mais de 10 mil dólares Porém, eu consigo sim sortear uma Butterfly Lore, que é um item espetacular E é isso que eu farei hoje, eu vou atrás de uma Butterfly Lore, que ficará no meu inventário por pouco mais de 7 dias Depois será de um de vocês e vai mudar a vida de alguém que tá vendo esse vídeo, será que é você? Enfim, vou me buscar, antes eu preciso conseguir Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Mano, eu já dei o papo pra vocês Vamos em busca da Butterfly Lore que tem aqui no CSGO.net É muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final pra saber como que faz para participar desses meus sorteios Já adianto, utilizem o cupom DOG, o CSGO.net tá com um sistema novo, né? Então agora você coloca saldo, esse saldo converte em pontos pra você gastar no site Parece confuso, mas não é Tipo, só você colocar aqui que faz a conversão 100 dólares, por exemplo, são 719 pontos Isso vale pra qualquer quantia, tipo 10 dólares, 71 pontos Enfim, não é difícil, usa aí o meu cupom Depende de quando você utilizar, já é importante, já me apoia ou me busca na meta Ah, e só lembrando Já estou sorteando uma WPDZ Hydra de quase 2 mil dólares Pra quem utiliza o meu cupom esse mês, o formulário já tá na descrição E vamos lá Então vamos lá, rapaziada A tarefa não é fácil, tô até um pouco apreensivo Porque eu não queria depositar mais grana, eu queria conseguir Primeiro ninguém quer ficar depositando mais pra conseguir o objetivo Porque se você deposita mais, você precisará de mais do que o seu objetivo Pra ter o lucro Eu vou começar investindo na caixa do Lula Molusco Vou abrir 5, depois 10 Quer dizer, sobra o 10, se as 5 derem bom Então Aí foi ruim, não deu bom Não deu bom, não deu bom, não deu bom Eu acho, né? Total 815 Não foi tão ruim, mas não foi bom Vou abrir mais 5, não vou abrir 10, vou abrir mais 5 Vou dar mais uma chance O site tá meio lagado, né? Não é do vídeo não, aqui pra mim também tá Putz Aí, deixa quieto Não sou do time de ficar investido em caixa que não tá dando bom Mas enfim Vou pegar esses 10 itens e vou fazer um contrato de troca, cara 1.200 pontos, posso ganhar até 5.000 Porém, eu posso ganhar menos que 1.200 Posso sair no prejú Vamos tentar Nossa, sensacional, papai Esquece Isso daqui eu já não mexo mais Isso daqui já vai ficar aqui pra mim Isso daqui tá safe Mas beleza, nossa Esquece Hyperknife 525 pontos Vou abrir uma Para Não parou Beleza Acontece A pior é que possível Ah, mano Veitado duas vezes por essa caramba de Autotronic, véi Mais uma Água mole Pedra dura Tanto pode a minha bunda O quê? Deu ruim, deu ruim, deu ruim Esquece Vamos lá que eu gosto Vamos lá, mas cara Caixa de faca Olha o tanto de faca boa que essa caixa tem, meu amigo Essa caixa já fez milagre Mas pode me ferrar muito Porque é um investimento alto Se vem em ter mais barato Pô, já desceu quase todo o nosso capital aí Ai, aconteceu essa merda Mano, nem se eu vender eu consigo abrir mais uma Ai, ferrou Deixa eu ver uma caixa Que eu consigo abrir 10 É, na real Dá pra abrir duas Hyperknife Vamos tentar Eu sei que ela já me ferrou hoje Mas é uma situação complicada Precisamos investir em algum lugar Deu bom Deu muito bom 1.900 pontos Beleza Eu tenho mais 300 pontos Duas minhas É isso Beleza Tenho 5.100 pontos Tô no zero Embora aquele contrato tenha dado muito bom Eu tô precisando fazer uma loucura É bizarro isso que eu penso em fazer Mas O primeiro contrato já deu muito bom Bora Nossa, agora doeu Vou abrir 10 Covert É o que eu tenho pra agora Cara, eu não acredito que eu me ferrei desse jeito Nossa, agora foi horrível também Meu Eita É F Total Não, calma Não é F Total Calma Vamos tentar um aprimoramento Vai Eu posso, inclusive Vender esse item pra juntar com aqueles 136 pontos É pouca coisa Vamos tentar Up Fate Up Fate eu tenho sorte aqui no site Já consegui várias Sempre dá certo Não é a primeira vez que vai dar errado, né Não é a primeira vez que vai dar errado Rapaziada Beleza Beleza, brasileiro Cara, eu tenho 53% de chance de conseguir essa De 8.429 pontos Pouquinho menos de conseguir essa De 11.857 pontos Vamos pra escolher a mais fácil Eu iria pela outra Mas vamos nessa É o sonho Tem que acreditar Mano do céu Isso é inacreditável Mano do céu Meu pai amado Vamos ver Vamos ver essa parada Vamos ver Vamos ver Cara, eu não tô acreditando Quanto que dá uns 1.800 pontos 1.000 dólares 1.000 dólares a 7.000 Seria 1.500 Mais de 1.500 Seria 1.600 Nossa Se vem Fact for New Talvez eu pegue pra mim Foi mal Chegou Fio de testa de papai Esquece Esquece Nossa Já pensou bem 0.20 0.25 Pra baixo Mas independente Já tá muito safe Já tá muito safe Nossa Nossa Eu vou equipar Com a luva roxa Porque dá contraste Vai ficar uma combinação Louca Interessante Precinho na Steam Ó a última vendida Vai mudar a vida de vocês O sorteio desse mês Vai mudar Vai mudar pelo menos Duas vidas Porque além da Butterfly Tem essa belezura No meu bolso Eu tô carregando Em bama Ela vem pra minha casa E volta Cadela sem meia Chata Tira foto Dessa Falta um pole Pense Hoje eu tenho foco Deixa ela usar minha bem Baby Hoje eu tô no bloco Pra morrer com minha pães Diferência não era Cinco toca E Coloca de boa Algo meio Seus pães Jeans Um boot clássico Dá vem Suma Butterfly Lore Mais Um ou dois itens Que eu ainda vou revelar Mas assim Já participa do sorteio De aluso cupom dog Formulário Na descrição É importante você preencher o formulário Quanto mais vezes usar o cupom Mais vezes preencher o formulário Maior a sua chance de ganhar Então mais um mês aí Que eu tô fazendo um sorteio Que vai mudar vidas Porque põe um item Que é muito caro mano Você pega Pode ou ficar com item Caso queira Pode trocar por outros itens E montar um inventário Muito louco Ou você pode vender E usar essa grana Pra algo necessário aí Na vida Tá ligado Então por isso que eu digo Que esse sorteio Muda a vida das pessoas Só clicar aqui no CESFONET Ó Um dog 40% de bônus Independente de qual pessoa utilizar Me apoie Usando o meu cupom Tamo junto Valeu Espero que vocês tenham gostado Lembrando Todos os dias aqui no canal Cachão 337 Dois vídeos novos Tamo junto Eu e eu Até o próximo vídeo No canal Cachão 337 Fá No Cachão 337 Corto 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 Corto